Hello students, turminha do segundo ano, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui da escola Newton Ferreira da Silva. Eu sou o professor Fábio, como vocês já me conhecem, professor de inglês, e a nossa aula de hoje, como vocês estão vendo aqui no slide do lado, a gente vai falar sobre wild animals. Wild animals são os animais selvagens, aqueles que vivem na selva, que vivem na floresta, ok? A gente não é bom cuidar deles, né? Porque eles são ariscos, eles gostam de viver ali sozinhos, né? Por vontade própria, né? Sem a gente precisar ali interferir na vida deles, ok? São chamados de wild animals. Então aí, para vocês que estão acompanhando a nossa aula, quem estiver vendo pela manhã, good morning, quem estiver vendo pela tarde, good afternoon, e quem estiver vendo pela noite, good evening, ok? Então, como vocês estão vendo aqui na nossa aula de hoje, vamos falar sobre wild animals. Olha como se escreve a palavra wild. W-I-L-D. Wild, ok? Você abre e fecha a boca. Wild. Wild animals. Wild animals. Conseguem falar? Vamos tentar aí vocês do outro lado. Wild animals. Ok. Eu pude ouvir daqui, ok? Wild animals, como vocês veem, animais selvagens. E no próximo slide, a gente tem aqui ele, que é o rei da selva, o king, que quer dizer rei, king, que é o lion. Lion. Olha só como se escreve a palavra lion. L-I-O-N, que é o leão, como vocês estão vendo, né? Conhecido como rei da selva. Se escreve lion, mas na hora da gente falar é lion, ok? Lion. No próximo slide, a gente tem aqui o tiger, que eu acho que ele é até um primo dele, né? Porque é tão bonito quanto o lion, ok? Nós temos o tiger. Mais bonito ainda quando tem essas listras nele, né? O rosto dele, o detalhe. O tio Fábio acha muito bonito os tigers. E muito perigoso também, ok? Então, o tiger aqui, olha como se escreve a palavra tiger. T-I-G-E-R. Tiger. Se escreve tiger, mas se fala tiger, ok? Vamos tentar aí. Tiger. Ok. No próximo slide, a gente tem aqui, olha, a tita. Tita, ok? Tita. Como se escreve a palavra tita? C-H-I-E-E-T-A-H, ok? Tita, que quer dizer chita mesmo. Aqui, provavelmente aqui no nosso país, a gente conhece ela como jaguatirica. Aliás, como jaguatirica, a gente conhece, eu acredito que ela não tem aqui no nosso país. Ela tem mais na África, né? Eles são muito, são considerados os animais mamíferos mais rápidos do mundo. Eles correm muito, ok? Difícil uma presa escapar das cheitas, porque elas são muito rápidas. É considerado o animal mamífero mais rápido do mundo. É muito rápido que ela corre, ok? Cheitas. Cheita. No próximo slide, a gente tem aqui, olha, o chimpanzi. Chimpanzi, que é o chimpanzé, como vocês estão vendo aí. Olha só o tamanhão dessa palavra. Chimpanzi, ok? Como se escreve chimpanzi? C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E. Chimpanzi, ok? Chimpanzi. Então, aí o chimpanzi, como a gente já vê, é o chimpanzé. A gente conhece aí, certo? É um tipo de macaco. A gente sabe que tem vários tipos de macaco. E aqui, o chimpanzi é um deles. No próximo slide, a gente tem aqui o gorilla. 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 É muito parecido, né? Em português, vocês perceberam? Gorilla. Então, aqui o gorilla, como se escreve? G-O-R-I-L-L-A. Gorilla. Ok? É outro tipo de macaco. Ok? Só que esse daqui, ele pode ser perigoso. Eles podem ter muita força. Gorilla. E no próximo slide, a gente tem aqui a zebra. Zebra. Parece um pouquinho com... A escrita é a mesma para zebra. Não é isso? Como vocês podem ver aí. Zebra. Mas em inglês, a gente chama de zebra. Zebra. Ok? Zebra. E se escreve como? Do mesmo jeito. Z-E-B-R-A. Zebra. No próximo slide, nós temos aqui a giraffe. Giraffe. Olha só, giraffe. São três sílabas aí. Giraffe. E a palavra giraffe, como vocês veem pela foto, é a girafa. E como se escreve giraffe, giraffe, G-I-R-A-F-F-E. Giraffe. Então, aí, é bem alta, né? Ela não sei se é o mamífero mais alto, né? Como não existem mais dinossauros, então a gente pode considerar ela um animal, mas o mamífero talvez mais alto aí da nossa fauna, ok? Da fauna mundial, né? Porque aqui no Brasil nós não temos giraffe. E, infelizmente, até seria legal se a gente tivesse elas. Então, aí, giraffe, como vocês viram, G-I-R-A-F-F-E. Giraffe. No próximo slide, a gente tem aqui o elephant. Elephant. Apesar deles serem grandão, certo? Eles são, digamos, eles não têm aquele instinto de atacar as pessoas. Como a gente pode ver num leão, ok? Num tigre, numa chita, que são animais que a gente não pode ter o contato direto com eles, porque pode ser muito perigoso pra gente. Mas os elephants, a gente pode até chegar pertinho deles. Eles são mais dóceis, ok? Apesar deles serem grandões, correr o risco de pisar em cima da gente. Muitas vezes eles atacam, mas muitas vezes, das vezes que eles atacam as pessoas, são porque as pessoas ficam fazendo maldade com eles. Ficam machucando e maltratando eles. Então, eles acabam ficando meio zangados e atacam as pessoas que ficam fazendo maldade com eles. Mas, normalmente, eles são animais dóceis, ok, pessoal? Só não é muito bom a gente chegar muito pertinho, porque às vezes ele anda e pode, com um pé grande dele, acabar pisando e machucando a gente. Ok? Então, nós temos o elephant. Como se escreve elephant? E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. Ok? No próximo slide, nós temos aqui o rhinoceros. Rhinoceros. Ok? A gente pode chamar também só de rhino. Só até o O, ok? Nome completo. Rhinoceros. Mas, muito conhecido só como rhino. Rhino. Como se escreve rhinoceros? H-R-H-I-N-O-C-E-R-O-S. Rhinoceros. Como vocês veem, é o rinocerante. Apesar dele parecer um pouquinho dócil, eu não recomendo chegar perto dele, não. Porque ele corre atrás até dos leões e pode ser perigoso para a gente. Então, é bom a gente ficar vendo ele só de longe mesmo. Não fazer que nem um elefante. Não chegar e tentar tocar nele, não. Porque ele pode reagir de maneira bem inesperada, imprevisível para a gente. Ok? Então, rinoceronte aí? Rhinoceros. No próximo slide, a gente tem aqui o hippo. Hippo. É parecido. Eu acho que é o primo do rhinoceros. Não é, pessoal? Hippo seria o hipopótamo. Que também pode ser perigoso, viu? Eles ficam muito tempo dentro das águas. E aí, os jacarés morrem de medo deles. Por causa do tamanho deles. Então, o hippo aí se escreve como? H-I-P-P-O. Hippo. No próximo slide, a gente tem aqui o bear. Bear. Que, como vocês estão vendo aí, que é o urso. Bear se escreve como? B-E-A-R. Bear. Temos o urso polar, né? Que é o polar bear. Que é lá do... Aquele mais branquinho. E temos esses mais comuns que vivem nas florestas. Que são os brown bear. Que são os ursos marrons. Bear. Também, apesar de serem bonitinhos, né? Não é bom chegar perto não. Que pode ser perigoso também. Eles atacam e podem até matar. No próximo slide, a gente tem aqui o wolf. Wolf, como vocês veem, é um lobo. Parece um cachorro, né? Mas só que é um pouquinho maior e mais perigoso. Wolf aí se escreve como? W-O-L-F. Wolf, que quer dizer lobo. Próximo slide, a gente tem aqui, talvez, uma prima do wolf. É muito primo. É muita gente. É muito animalzinho parecido, né? Então, nós temos aqui a fox. Fox, como vocês veem aí, é a raposa. E fox tem só três letrinhas para a gente lembrar dela. É mais fácil lembrar. O F, o O e o X. Fox. Aí, raposa em inglês, fox. Ok? No próximo slide, a gente tem aqui a eagle. Parece o nome do eagle, né? O nome de menino. Eagle. A pronúncia. Como vocês veem, a eagle aí é a águia. E eagle, apesar da gente ver a escrita aí, que é é a gle, mas na hora de falar é eagle. Eagle. Ok? Se escreve como eagle. E-A-G-L-E. E-A-G-L-E. Ok? No próximo slide, a gente tem aqui a ostrich. O ostrich, como vocês estão vendo aí, é o avestruz, né? Também tem um medo desses bichinhos aí. Eles parecem bonitinhos, mas podem ser perigosos, né? Eles são bem altos, os ostrich. Já vi de perto. Mas, assim, não tem coragem de chegar e tocar numa ostrich, que ela pode bicar a gente, né? A gente vê aí que elas são imprevisíveis. Apesar de elas serem bonitinhas. Então, ostrich, como vocês estão vendo, é o avestruz. E como se escreve ostrich? O-S-T-R-I-C-H. Ostrich. No próximo slide, a gente tem aqui o penguin. Que, como vocês veem, é o pinguim. São muito bonitinhos. Não sei se eles atacam, né? Acredito que não. Acho que eles fogem da gente. Não sei. Mas aí, como vocês veem, pinguim. E se escreve penguin como? P-E-N-G-U-I-N. Penguin. E no próximo slide tem ele. Que é conhecido como temor dos mares, né? Que é o shark, que é o tubarão. Tenho medo de shark, sim. Um ataque dele pode ser fatal. Então, shark, como vocês veem, é o tubarão. E se escreve shark como? S-H-A-R-K. Shark. E aí, temos uma outra, mas que, apesar de ser maior do que ele, essa aqui não ataca a gente, certo? Não ataca as pessoas. É a whale. Whale seria a baleia. Nós temos aqui o exemplo de baleia, que é uma jubarte. Elas são bem grandes, ok? Mas elas não atacam as pessoas, até onde se sabe. Whale. E como se escreve whale? Wh-H-A-L-E. Whale. E aqui a gente tem um outro que é perigoso para as águas e os pântanos, que é o crocodile. Crocodile aí pode ser um primo do jacaré. Crocodilo, né? E como se escreve a palavra crocodile? C-R-O-C-O-B-I-L-E. Crocodile. E aqui temos uma outra que é muito perigosa, que é snake. Snake. Como vocês veem, é a cobra. Snake é bastante perigosa. E como se escreve snake? S-N-A-K-E. Snake. E foi o nosso último wild animal, que foi o nosso último aqui animal selvagem. A gente falou aí alguns dias sobre os pets e hoje a gente está falando sobre os wild animals, que são os animais selvagens, ok? Então a gente conheceu bastante wild animals hoje. Nossa aula vai ficar por aqui. Deixo um abraço virtual para vocês. E nos vemos na próxima semana, ok? Bye bye. See you next time.